Imagem mostra especificações do Galaxy S9. Facebook vai mostrar mais conteúdo de amigos. Bateria infinita pode ser recarregada pelo ar. TV de R$ 100 mil vai chegar ao Brasil. E esses são os destaques do Canaltech News, que começa agora. Fala, galera! Tudo bem com vocês? A Samsung já avisou que o Galaxy S9 vai ser apresentado durante o Mobile World Congress, que acontece no final de fevereiro lá em Barcelona, na Espanha. Enquanto informações oficiais não chegam, uma imagem vazada que surgiu na web mostra o visual da parte traseira da suposta caixa do Galaxy S9, além de detalhar as possíveis especificações da versão padrão do aparelho. Lembrando que tudo isso é rumor, e vazamentos às vésperas de um anúncio são bem comuns. Indo de encontro a diversos rumores divulgados até o momento, o vazamento exibe os esperados 4 GB de RAM, 64 GB de armazenamento interno, certificação IP68, leitor de íris, compatibilidade com carregamento sem fio e efeito de câmera lenta. Os detalhes incluem a tela de 5,8 polegadas, 5,6 se a gente considerar os cantos curvados, com qualidade de exibição Quad HD Plus e tecnologia Super AMOLED. Por fim, a imagem vazada também mostra que o aparelho pode ser equipado com alto-falante estéreo de alta qualidade da AKG, bem como os fones de ouvido fornecidos pela famosa empresa especializada em equipamento de áudio. O que nos resta é aguardar para saber se tudo isso é mesmo real, mas fica ligado no Canaltech para acompanhar de perto esse e outros lançamentos da MWC 2018. Com o passar dos anos, o Facebook deixou de ser uma rede social feita só para conectar amigos e passou a unir marcas e consumidores. Hoje fica difícil controlar todas as páginas curtidas e personalizar o feed para visualizar só o conteúdo dos amigos, né? Mas se depender do Mark Zuckerberg, isso vai mudar em breve. Em nota oficial, o CEO do Facebook revelou que a quantidade de vídeos e outros conteúdos de portais de notícias e negócios cresceu de forma drástica nos últimos anos, e que nas próximas semanas ou meses, os usuários vão ver menos conteúdos de páginas e mais publicações dos seus amigos e familiares. Quem não gostou nada dessa novidade foi o mercado, já que depois do anúncio da mudança no feed de notícias, as ações da empresa caíram cerca de 4%. A reação negativa está relacionada à questão lucrativa da empresa, já que a maior parte da renda do Facebook é obtida a partir de anúncios no feed de notícias, que é o seu maior produto. A gente já está acostumado a ver por aí tecnologia de carregamento sem fio por indução magnética, principalmente nos smartphones. Mas o que ninguém viu ainda é um sistema doméstico capaz de realmente entregar tal energia à distância. Pelo menos não até agora. Durante a CES 2018, a empresa Óssea revelou o Cota Forever Battery, uma espécie de versão melhorada do sistema de carregamento sem fios que foi apresentado pela empresa em 2016. De forma resumida, a gente está falando de um sistema de carregamento que usa um transmissor de radiofrequência capaz de enviar sinais diretamente para um dispositivo ou aparelho para que eles sejam convertidos em energia. Toda a transmissão dos sinais é feita por uma estação de carregamento e os sinais são absorvidos por baterias com formatos de pilha AA. Embora o Cota exija que os dispositivos que vão ser energizados possuam antenas específicas de radiofrequência, o que significa que nenhum produto comercializado atualmente oferece compatibilidade, o sistema pode ser facilmente adaptado para funcionar em aparelhos convencionais, como os smartphones, com a ajuda de uma capinha especial criada pela própria empresa, é claro. Em um primeiro momento, apenas algumas empresas e ambientes comerciais devem adotar essa tecnologia. A TCL está entre as três maiores fabricantes de aparelhos eletrônicos do mundo. E, como não poderia deixar de ser, ela também marcou presença na CES 2018, que aconteceu lá em Las Vegas. Dentre os anúncios da empresa chinesa, o destaque vai para as suas mais recentes smart TVs e outras tecnologias smarts, incluindo o carro-chefe, que é a TV QLED X6. Alguns modelos de TVs vão chegar ao Brasil, mas o preço assusta. O modelo X6 oferece ao consumidor o conceito de cinema particular, trazendo o que existe de mais moderno em relação à imagem, aplicativos e funcionalidades de uma smart TV, além de um design sofisticado e áudio arrasador. Mas tudo isso tem um preço. Nesse caso, a bagatela de aproximadamente R$ 100 mil, com previsão de chegar ao Brasil ainda nesse semestre. A TV de 85 polegadas ainda traz uma experiência hiperrealista por conta da tecnologia Quantum Dot, cuja principal função é processar imagens de ultradefinição, o famoso 4K. O recurso em questão também é compatível com o Dub Vision, muito usado em filmes e séries transmitidas via streaming e nas salas de cinema. O acabamento do televisor também chama bastante atenção, por ser repleto de elementos metálicos e texturas que lembram madeira. A continuação do filme do polêmico super-herói Deadpool vai chegar mais cedo do que a gente esperava. Em um anúncio para a imprensa, a Fox Filmes revelou que o Deadpool 2 vai chegar aos cinemas no dia 18 de maio, duas semanas antes da data de lançamento original, que estava programada para o dia 1º de junho. Essa mudança no cronograma dos principais filmes da empresa não afeta só o mercenário Tagarela, não, mas também outros filmes. Outro filme muito esperado, Os Novos Mutantes, tinha a previsão de ser lançado inicialmente no dia 13 de abril desse ano, mas o longa foi adiado em 10 meses e agora só vai chegar no dia 22 de fevereiro de 2019. Essa mudança de cronograma tem dois motivos. A estreia do esperado Vingadores Guerra Infinita, que será lançado nos Estados Unidos no dia 4 de maio, e aqui no Brasil o filme chega primeiro, no dia 26 de abril. Enquanto que o filme Solo, uma história Star Wars, está previsto para ser exibido nos cinemas a partir de 25 de maio. A ideia aqui é evitar essa briga de calendários. E o Canaltech News de hoje fica por aqui, mas você pode dar um pulinho lá no nosso site para conferir muito mais notícias. Novos módulos do Moto Z adicionam teclado físico e medidor de sinais vitais. Depois de revelar nova série, chamada Baby, Netflix é criticada por glamourizar abuso infantil. LG não vai mais lançar smartphones topo de linha anualmente. E por hoje é só, pessoal. Mas não esquece de acompanhar a gente também nas redes sociais, hein? Estamos em todas elas e é só procurar por Canaltech com CH no final. Beijo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho